Na fé, na fé Em busca de um sonho, na fé, tudo vai melhorar Então pra que lembrar, a tristeza já passou Quero viver em busca do amor Pode falar, pode criticar, só não pode me bater A paz e a sinceridade me ajudam a viver Pode falar, pode criticar, só não pode me bater A paz e a sinceridade me ajudam a viver Pode crer, a tudo tem que ser Se você quiser eu posso te contar O que passei na vida, não tive igualidade De cabeça erguida, sempre a batalhar Em busca de um sonho, na fé, tudo vai melhorar Se você quiser eu posso te contar O que passei na vida, não tive igualidade De cabeça erguida, sempre a batalhar Em busca de um sonho, na fé, tudo vai melhorar Então pra que lembrar, a tristeza já passou Quero viver em busca do amor Pode falar, pode criticar, só não pode me bater A paz e a sinceridade me ajudam a viver Pode falar, pode criticar, só não pode me bater A paz e a sinceridade me ajudam a viver Pode falar, pode criticar, só não pode me bater A paz e a sinceridade me ajudam a viver Você pode crer, você pode crer Pode falar, pode criticar, só não pode me bater A paz e a sinceridade me ajudam a viver A paz e a sinceridade me ajudam a viver A paz e a sinceridade me ajudam a viver A paz e a sinceridade me ajudam a viver Entendeu ou não entendeu? É isso aí, meu irmão Não tenta não, hein Não tenta não, hein Pode falar, pode criticar Mas não tenta não, hein Papacadá